Olá pessoal, começando mais um vlog aqui no canal, hoje faz 20 dias que eu estou aqui na Austrália e mostrarei um pouco da minha rotina estudando aqui para vocês. Inclusive estou indo agora para a aula, hoje o dia está um pouco cinza, um pouco nublado, mas dos 20 dias que eu estou aqui, somente dois dias foram assim, meio chuvosos e ainda não foi uma chuva forte. E eu lembro que quando eu estava vindo para cá todo mundo me falava do clima, que era muito ruim. Bom, eu tive sorte, 18 dias ensolarados de 20 dias aqui, eu acho que foi muita sorte, na verdade. Saí da aula agora, duas horas de aula, foi uma aula muito interessante. Eu estou fazendo apenas uma disciplina, na verdade, alunos de doutorado não têm que fazer disciplinas aqui na Austrália, porque lá no Brasil precisa, mas eu já tenho todos os créditos. Estou fazendo apenas pelo conhecimento mesmo. Aqui, toda semana, muda o professor da disciplina, então nós estamos estudando literatura policial mundial, e aí toda semana vem o professor falar da literatura policial de determinado país, sempre pegando um livro ou então uma produção cinematográfica para trabalhar o contexto, além da obra. É muito interessante que aqui eles alternam cinema e literatura nos estudos, então em uma semana nós vemos uma série e na outra um livro, fora os textos teóricos, é claro. Agora eu estou aqui com o meu computador, com o meu Kindle, vou ler um pouco, escrever um pouco e depois vou para casa. Música Música Hoje nós vamos fazer um passeio pelo Jardim Botânico aqui de Melbourne. O clima não está dos melhores, hoje infelizmente não temos um céuzinho bem azul como nos outros dias, mas como é fim de semana, vou aproveitar para sair, então vamos lá mesmo assim. Vou mostrar um pouco para vocês a seguir como é lá, porque também estão indo descobrir, então vamos conhecer juntos. Música Música Neste dia, como eu não tinha aula, decidi estudar em uma biblioteca aqui do bairro mesmo, mas primeiro fui almoçar, almocei neste lugar de comida grega e depois fui para a biblioteca. Esta é uma biblioteca comunitária, não precisa ser estudante para ir lá, a internet é muito boa, há várias mesas, cadeiras, tomadas e também há um pequeno café, então muita gente vai lá realmente estudar. E é legal ir nesses espaços com mais pessoas estudando, porque você se sente meio motivado. Mas é claro que também eu aproveitei para olhar as prateleiras. Essa aqui é a prateleira de livros mais procurados, mais emprestados da biblioteca, e eu confesso que não conhecia muito não, hein, conheci um ou outro. E vi muitos lançamentos, muitos livros novos por lá, então acredito que ela se mantém bastante atualizada, isso é muito legal para atrair o público jovem também. Como eu cheguei quase duas horas da tarde, as mesas mais legais já estavam ocupadas, mas agora eu já sei que preciso chegar mais cedo. E depois dos estudos, eu dei uma voltinha no centro, porque eu queria comprar uma coisinha, uma lembrancinha, já vou mostrar para vocês, mas aprecie esta vista, porque Melbourne é uma cidade muito linda. Eu confesso que eu não gostava de cidade grande antes, mas eu acho que é porque eu acabava associando violência, perigo com a cidade grande. E aqui não há esse problema, então eu estou amando. E aqui há também muitos parques, então fica uma mistura muito bacana do lado urbano com um pouco da natureza. Enfim, Melbourne é uma cidade para todos os gostos. Eu estava passando em frente a uma lojinha e vi estes brincos que eu achei a minha cara, mas o foco da minha ida ao centro eram estas bolsinhas. Eu já havia comprado a caramelo para mim, e eu amei tanto que eu voltei lá e comprei também a preta, eu vou usar muito, já estou usando muito, na verdade. E também comprei mais uma caramelo, só que desta vez para dar de presente para a minha mãe, que também gostou bastante da cor e do modelo. E ambas têm este detalhe charmoso do canguru, está escrito também Austrália abaixo dele. E cabe muita coisa nesta bolsa, ela possui dois bolsos com zíper, um sem, e há também várias divisórias por dentro que são ótimas para guardar e organizar as coisas. E eu comprei também duas eco bags desta daqui, com a bandeira da Austrália, uma na qual eu vou colocar a bolsa da minha mãe para dar para ela, e outra para mim. Esta bolsa é muito charmosa, gente, fala sério, estou apaixonada. Também comprei um lanchinho e fiquei um tempo no centro, assistindo as apresentações musicais que acontecem lá. E no dia seguinte eu fui à universidade, esta sou eu passando o cartão, o transporte aqui é bem caro. Gente, eu adoro ficar observando as placas aqui na Austrália, algumas bem diferentes, e as vitrines também. O trajeto até a universidade é longo, mas o lado bom é que eu vou editando alguma coisa, vou lendo um pouco, e nem vejo a hora passar. Mais um dia de universidade, estou aqui agora em um cantinho, e há várias salas de aula perto de mim, e eu estou aqui dando aulas também online, mas não estou atrapalhando ninguém, também não sendo atrapalhada pelas outras salas de aula, porque todas as salas aqui têm isolamento acústico, e isso é perfeito, porque aí você entra na sala de aula e parece que você e seus colegas estão sozinhos na universidade, e aí a professora consegue dar a sua aula sem ser interrompida pelos barulhos externos. Isso é muito perfeito. Hoje acordei super cedo, acordei às 5h50 da manhã, porque eu dou aulas online de inglês, então eu tinha uma aula às 8h da manhã e outra aula às 9h15 da manhã, e o meu orientador queria encontrar comigo às 11h, e a minha última aula terminaria às 10h15, porém eu levo uma hora e meia para chegar à universidade, então o que eu decidi fazer? Eu decidi basicamente chegar à universidade o mais cedo possível, dar as minhas aulas aqui, e aí eu já fico aqui para reunião com ele. Mas para isso eu tive que tomar um cafezinho, um energético, mas vai dar tudo certo. Hoje estou indo para um restaurante bem diferente de comida do Sri Lanka. As meninas que escolheram, então eu não sei muito sobre ele, mas acho que vai ser uma experiência bem bacana, principalmente porque eu adoro conhecer comidas diferentes, eu sou apaixonada por culinária. E aí E aí Tchau. Olá, estou saindo agora do clube de xadrez. Estou participando, na verdade, de dois clubes de xadrez aqui. Um da minha universidade e outro de outra universidade, que fica mais perto da minha casa. E, assim, estou aproveitando tudo que a cidade tem a oferecer. Então, podem me chamar para qualquer lugar que eu vou, porque eu sinto que em Oxford eu não aproveitei tanto. Quer dizer, eu aproveito muito em Oxford, tipo, muito mesmo. Mas, para o meu nível de aproveitamento, tem uns dias que eu fiquei em casa. E, assim, o meu objetivo é não ficar em casa nem um dia. Sair, estudar em outro lugar, em um café, na universidade, não importa. Especialmente porque, dessa vez, eu tenho menos tempo na cidade do que na vez passada. E essas oportunidades são únicas. Então, eu realmente não quero desperdiçar em nenhum momento. E aí, cada dia, eu estou fazendo algo diferente. Também estou, com isso, aprendendo a trabalhar com a minha tese em locais diferentes. Porque, lá no Brasil, eu ficava muito fechada. Trabalhava com ela só na minha mesa. Agora, estou mudando bastante isso. Estou gostando muito da universidade também. É bem diferente. É uma universidade muito pra frente. Aí, o professor estava me contando que eles têm alguns programas, por exemplo, para alunos internacionais que vêm fazer a graduação aqui. Porque muitos países ainda têm um ensino muito tradicional. Ficam naquele copia e cola. E aí, eles chegam aqui e tentam fazer isso. E serão notificados por plágio. Então, há todo um preparo também para receber os alunos internacionais. E eu achei isso muito legal. Porque isso mostra que a universidade se importa também com quem vem de fora. E eu estou agora num pequeno dilema. Porque eu gosto muito de ver vlogs curtos. Porém, várias pessoas já me falaram que preferem assistir a vlogs que têm uma duração mais longa. Aí, eu fico nesse embate. Então, finalizando o vlog de hoje. Me contem nos comentários se vocês preferem os vlogs de 10, 15 minutos que eu costumo fazer. Ou vlogs de meia hora. Atenderei aos pedidos. Não se esqueçam de curtir este daqui. E vejo vocês no próximo vídeo.